O governo definiu que era necessário que todas as diretrizes tivessem precisas. Um de negros e dois de mulheres. E disse que dá-nos um bom período de... Já não me recordo agora se foram 10 anos ou não. Um período X, vocês têm de conseguir pelo menos 30%. E se não conseguir 30%, uma empresa que não tivesse os pais 30%, não poderia ter acesso, por exemplo, aos contratos com o governo. Para você ter um contrato com o governo, tem que realizar a meta de integração. Integração racial e integração social. É preciso, quer dizer, naturalmente aqui as condições são outras. Mas nós temos que pensar que os clientes, aqueles que estão aqui, nós temos que conseguir uma presença significativa. Que não seja uma presença simbólica. Não é? Mas em que também escolhemos as pessoas certas. Porque nem todas as mulheres, quando estão numa posição de força, sabem trazer outras mulheres. Conheçam a posição porque ela está ali, né? Porque ela é melhor do que as outras. Não é nada. Ela é fruto, quer dizer, de uma luta dos milhões. Então, quando chegar a um certo nível, ela tem de saber usar essa posição para abrir espaços para outras mulheres. Se é um negro, chega àquele nível, ela tem de saber abrir espaço para outros negros. Portanto, não basta ser um negro. Temos de saber quais são aqueles que internalizam estes valores. E que vão lutar nos direitos da grande maioria. Usar a posição registrada para lutar com os direitos da grande maioria. E, portanto, eu hoje estou só a fazer aqui uma conversa. Mas, francamente, eu acho que nós temos que estar decisizados. Não podemos continuar como se as coisas, como se a transformação pudesse acontecer. Sem essa estratégia muito clara. E, portanto, mobilizamos-nos a todos. Já foi até 2018, agora. 2017. 2017. Não, não. 2018. 2018. 2018. Ano que vem. Próximo ano. Ano que vem. São os carruais. Federais. E com a presidente também. Com a presidente também. Com a presidente também. Mandantaram do país. E no 2020, já são municipais. São municipais. São municipais, etc. Então, vocês têm uma estratégia. O que é que nós vamos ter? O que é que nós queremos conseguir no 2020? O que é que nós queremos conseguir no 2020? E trabalhamos para isso. Mobilizar todas as forças sociais. Inclusive, não é de ser muitos, mas há de haver amigos brancos. E que vão contribuir. Não são todas as pessoas que são racistas. Não é verdade. Há de haver pessoas que, sendo brancas, não são racistas. Então, eu acompanho a nossa hora. Oh! Você está chegando. Eu quero falar muito. Eu soube.